Fala meus jovens, vamos dar uma horagem, abrindo mais um vídeo aqui pra vocês, como é que vocês estão? Só na expectativa? Nós estamos aqui na Correria com o Museu, não podem parar o movimento, simbora pra mais um vídeo. Acabemos de acordar aqui na Correria com o Museu, não podem parar o movimento meus jovens, ó. E tá ventando, meu jovens, tá ventando aqui a gente, meus jovens, tá parado aqui ainda, nesse lugarzinho aqui maravilhoso. No caso que aqui meus jovens, ó, tem uma calçadinha, entendeu? Dá pra receber os inscritos. Quando os inscritos querem vir topar com a gente, dá pra receber, que nós vamos ficar aqui até o dia 10 mais ou menos, meus jovens. Até o dia 10 pra nós subir pro Espírito Santo, né? Então a gente aqui consegue receber os inscritos, aqui não tem muito mato, aí não entra muito pelilongo pra ali. Vamos ver como é que a Jasmininha tá acordando, acordando, Jasmin. Oi! E aí, Soneira? Dá um bom dia pros inscritos? Bom dia! Tá branquinha? Vai, branquiou? É, não tem jeito. Tô morrendo de sono, meu Deus, tô morrendo de sono aqui, meu, já tô morrendo de sono. É, doido, Jasmin. Oi, tá morrendo de sono, vovó. Eu vou limpar essa praca solar aqui, ó. Nossa, tá chuja, hein? Chuja no mundo essa praca solar. Vou dar uma limpeza nela. Praенные cor Christos. E aí,ourtru. Vou dar uma limaíe. E aí, cara. E aí 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 e mais assim mesmo por causa que isso aí é um veneno mais azedor você coloca um monte de química aí dentro e zedor não cheira o Zedor mesmo o Zedor mesmo não é adianta ficar comprando leite tá tudo azedo tudo azedo então meus jovens a gente ganhou duas chaleirinha ali em italiana que nós não sabe fazer café nela e vamos aprender junto com vocês entendeu simbora para esse vídeo que tá top ó vamos ali e a gente ganhou essa chaleirinha italiana aqui ó tá vendo tá vendo meus jovens E aí ganha mais essa agora nós tem duas nós não tinha nenhuma né bebê duas agora só que elas é diferentes tamanho e aí é mais essa mas essa a a é uma mais grande uma mais pequena ganhamos duas duas chaleiros dos escritos abençoado esse escrito é só benção né bebê só benção e agora nós aprender a fazer café nesse negócio aqui meu povo a gente ganhou as duas ao mesmo tempo e agora a gente vai aprender fazer café nisso né bebê conta a história que você queria uma dessa conta como é que foi aí é quando a gente foi para Rondônia a gente passou na cidade procurando e aí nós foi achar lá em Califórnia última cidade de Rondônia aí tá nós achou né e nós não quando nós voltar nós nós compra né aí quando nós voltou já não tinha mais nós veio procurando procurando e não achava aí quando chegou aqui nós ganhamos duas de uma vez que maravilha meu jovem olha aí ó e coisa ganhada ó a gente tem que guardar né meu povo então a gente faz café um dia num faz café um dia no outro faz café num dia num e um dia no outro né bebê quando tiver mais gente faz na grande e quando tiver só eu e jasminho faz na pequena é isso aí meu povo ó é o é o é o é o kit parada dura esses aí é o kit parada dura entendeu mas agora vamos testar como é que faz café nesse trem que nós não sabe fazer né bebê olha como que elas é areadinha dentro olha mas é bonita né mas tem um tufinho aqui dentro né amor é é isso aqui solta essa parte de baixo a solta põe café aqui e e mas e esse pininho a espininho aqui tem que ser para baixo do pininho e a água para baixo aí do pininho aí bota aí bota e o pô bota onde é a medida certinha de café para nós lava isso aí e vamos embora fazer café nesse trem sabe que eu tô pensando meus jovens o melhor dia você não precisa de garrafa de café né amor não precisa de garrafa de café não precisa de que mais de coador nem daquele filtro não precisa de nada disso só aquele filtro de papel lá custa cinco pila pois é meu povo tá vendo a economia é isso economia e acaba muito rápido é e eu e a jasmini nós só gosta de café a gente só gosta de café quatro na hora entendeu deixa na garrafa ficar ruim café só quatro na hora então você é um pouquinho e nós toma né meu povo eu não sei eu aí não sei como é que fazer a medida isso aí é mas você tem que fazer a medida dela até se acertar e aí mas pode socar pode socar esse pó aí para dentro pode não não vai cair dentro da água lá não pode não mexe amor vai não vai cair o poder da água não não cai não eu tô tá saindo barramando aí para ficar bonzinho ele vai ficar tudo de um fudinho certinho e vamos ver como vai sair o café ó aí pega aí ó aqui ó o fundo ó tem outro ralo meus jovens ó tem é outro ralo aqui é coador ó esse que é o coador aí no caso a água sobe para cima é rapaz isso é interessante e ela deve ferver rapidinho que é tampado então não deixa comigo eu vou ligar aqui meu povo ó eu liguei o foguinho aqui rapaz mas isso aqui é chique demais olha aí meus jovens olha isso o jasmininho tá ali arrumando a cama vai arrumar na cama pelo céu agora nós botamos café com açúcar nós bota açúcar depois né amor adoçando né é mais saúde é não fermenta café ah entendi vamos embora meu povo ver o que como é que como é que vai sair o rolê dessa dessa cafeteirinha aqui ó que agora nós tem duas meu povo agora só nós tem duas e aí café e o vento tá tocando e nós estamos na beira do mar meus jovens ó e hoje o dia e tá daquele jeitão já tá pronto café já essa cara de sono olha lá meus jovens o café já saiu ó olha ele chega a brilhar e pode abrir aqui pode abrir aqui não sei abre pra mim rapaz da hora cara ele joga o café pra cima e agora pode ligar é só despejar então no caso rapaz que saiu bem ralinho não tem nada na embarca rena escutando tinida rapaz que da hora jasmini eu vou pôr açúcar peraí é tem que adoçar né vou colocar aqui de novo pra não queimar e esse que ficou bom que açúcar humm cafézinho gostoso hein tá quente vamos ter que aposentar essa xícara aí que você tá tomando humm bom hein amor provaram a cafeteira italiana maravilhoso cafézinho sai rapidinho né amor e gasta pouca pouco gás não precisa de garrafa não precisa de nada já falta o cafézinho toma na hora não é meu jovem não é aprender a fazer arroz também arroz na panela rapaz e não é que aprendeu a fazer arroz né amor na panela de pressão a gente aprendeu a fazer arroz na panela de pressão meu povo agora até o rondoneção da rodagem sabe fazer comida agora 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 sai a comida do rondoneção da rodagem não deixa comigo do rondoneção da rodagem agora sai a comida do rondoneção da rodagem aqui porque arroz na panela de pressão meu povo ó facinho de fazer só o ouro só o ouro meus jovens e aí fala onde nós tá indo no mercado comprar carne é cheio de café ah tá cheirando agora é de café né tá indo ali no mercado comprar carne né eu vou ver se eu acho um chip também meus jovens porque a tia aqui acabou a operadora tia aqui no litoral meu Deus do céu não envia vídeo não responde comentário envia vídeo já em todo lugar já não envia mesmo tem que achar um wi-fi mas não responde comentário não dá o like né bebê internet tá ruim meu povo vou ver se eu acho um chip dar vivo pra mim colocar no celular pra ver se se a gente fica respondendo vocês aí enviar o story pro instagram também aí eu vou ver se eu acho uma farmácia ali mas eu vou comprar o chip que aqui tá lotado a gente tá andando de a pé meus jovens porque aqui tá lotado de gente mas a tarde ninguém anda aqui então já mais uma Kombi né a Kombi já é difícil de andar né então nem carro baixo anda de lá a Kombi vocês sabem que a Kombizinha é ruim de andar direção dura é um monte de coisa que a Kombizinha é ruim de andar né amor e aí todo mundo desce pro litoral fim de ano aqui tá vocês não estão entendendo meu jovem aqui tá lotado de gente moço deus agora o negócio tá de manhã mas daqui a pouco ninguém consegue andar aqui ninguém consegue então vamos de a pé né vamos fazer as coisas tudo de a pé sem estantar né bebê e aí vamos ali ver se nós achamos uma carninha pra nós comprar e esse chip a gente deixou a Kombizinha lá na beira da praia e a gente tá indo aqui mais pro centro ver se nós conseguimos encontrar esse chip e comprar uma carne também corre 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 jasmin vai emagrecer corre jasmin vamos passar por lá rapaz como é que pode a pessoa pescar nesse amor do céu como é que pode a pessoa pescar nesse corco morando esse boeiro fedido rapaz como é amor meu povo como é que a pessoa pode pescar nesse boeiro fedido meu povo vai tem peixe é que ali é cobra olha lá falei ficou no passarinho é uma cobra que tá ali tentou pegar e não conseguiu é ele deu um pulo pra cima como que a pessoa consegue pescar nisso meus jovens jasmininha tá lá venha pescando venha pescando ó você cobra mesmo é o peixinho peixinho se fosse peixe se fosse peixe ele tinha pegado mas o peixe não vai deixar a bichinha pegar você sabe que aqui nós estamos contra a mão né nós vamos na contra a mão mesmo nós somos predestres ai meu pô fusquinhazinha só o ouro ali ó olha é duro os caras fazem uma customização doida meus jovens ó ó isso bora ali conjuntinho top conjuntinho do que ah seu guarda roupa sabe como é que tá né cadê onde é que é ah lá mas qual que é aquele o shortinho o pretinho o coisa topzinho vê se os inscritos conseguem ver daqui lá ah conseguiu ver o pretinho top vamos aqui vamos aqui nessa farmácia meu pô ver se não acha o chip não tem um chip né não tem um chip olha meu pô quer de carro aqui ó agora tá de manhã aqui no litoral olha pra vocês verem ninguém consegue andar meu pô carro um em cima do outro vamos aqui nessa farmácia ver se tem aquela de lá meus jovens não tem não aquela de lá e aí a gente vai nessa aqui agora ver se tem o chip pra nós comprar tem que comprar um chip da Vivo porque dos outros operadores não tá pegando aqui ó meu pô como é que ela fica sentadinha o que você tá fazendo sentadinha deu certo meu pô comprei o chip ó meu pô faz o que você vai passar doido aí o cara dá pra sacola nossa você é ruim não meu pô vocês viram vocês viram o caminzinho aqui só tem esse caminzinho pra gente passar aí veio um cara com um monte de sacola o moro não deu espaço não esse aí não faz disso vida não faz não fez nada é por querer vamos ali agora no mercado o chip já tá no bolso o chip já tá no bolso super carrega o litoral no fogo chega muita gente bilhões de gente aí as internet não prestam aí você tem que ter um monte de opção pra ver se dá alguma coisa dá certo entendeu meu jovem essa que é a ideia vamos atravessar aqui nessa fada de pedestre vamos atravessar na outra outra fada de pedestre não atravessa não a gente vai ali no maninho é o churrasco já tá saindo o churrascão ali olha o carro ali nós encontra a carne meu jovem a ideia agora é encontrar uma carne só que ali é caro olha ali a loja do doce tem loja do doce ali? olha essa jasmine essa jasmine é difícil meu povo e aí como é que tá o mercado? para passar uma carne ainda bem que eu passei o meu primeiro bora bota no bolso meu povo o mercado tá lacrado gente do céu quando é fim de ano os mercados lacram principalmente no litoral a fila tá lá no açougue de cá do começo até no açougue meu Deus do céu olha essa fila de cá o litoral vira um caos ó é doido menino os caras não sabem pra onde vai já tá querendo ir embora não tá aguentando muito em minutos meus jovens o litoral trava do jeito que você não consegue andar entendeu? simplesmente trava isso aqui é porque a gente tá nem tá na beira da praia meu Deus um caos os mercados travam uai amor disse que 6 horas da manhã já tinha fila quase vinha um carrinho pra entrar no bravadeço lá ó pra fazer compra meu Deus cara gente mas também né amor é muita gente que desce pra cá né vem gente de tudo quanto é canto aí cada um traz um carro aí trava meu litoral aí a Jasmine comprou uma brusinha passou na loja dos 12 ali comprou uma brusinha pra ela essa Jasmine é difícil meu povo ainda bem que vai na loja dos 12 né minha loja é muito cara né e aí Jasmine o que você tá achando do litoral do Paraná carregado de gente? isso é ruim né isso é louco meus jovens é gente pendurada no teado debaixo das casas na rua dormindo barracas pra tudo que é lá no meio dos matos ó isso é porque tá de manhã hein meu povo ainda bem que nós salvou o lugarzinho da Kombi ali nós salvamos o lugarzinho da Kombi porque senão meu filho não tem como encostar mais não a cobezinha já tá ali já encostou um na lateral outro na trás e foi cheio de gente ó é mas a cobezinha tá atrás de um carro maiorzão é mas não encostou ninguém aqui porque não entra que não entra carro não para para de falar mal de mim entortou a chave da Kombi meus jovens esse é o jeito que a gente deixa a Kombi aí ó meio que daí não vê lá dentro ó fica entrando um ar aí a gente abre também aqui ó essa topa de trás coloca uma cordinha ali ó e entra um vento ali também para dentro o jasmin tá cozinhando um feijão e vamos fazer uma carne também uma carne ó amor mostra que os inscritos tanta carne que nós compramos dessa vez vamos fazer carne para não voltar naquele mercado e cheio de gente lá de novo meu e a jasmin também comprou essa aqui ó na loja dos outros que vocês viram lá nós entrando vamos experimentar você acha que vai ficar boa amor? eu trouxe o seu gosto ué não sei ué eu vou vestir aí para ver se vai ficar boa então vou esperar você vestir aí tu chega ali fora da Kombi tá? que eu e os inscritos do nosso canal vai ficar aguardando você ali fora chegar tudo arrumado tá bom? tá vamos ver como é que ela ficou com a cabruzinha dos doze é essa jasmin é difícil eu gostei e aí bota a mãozinha na cintura dá uma viradinha eu não gostei não eu achei muito estranho por que? sei lá eu achei foló ela é assim é que eu sou enjoado pros outros ficou bonito eu acho eu não gostei muito não ficou minha foló você gostou? gostei ah? ah então tá bom você gostou ela é igual aquela virginha que eu amava ela lembrou a virginha que eu tinha lá no Bandeirante aham é agora ela eu amo esses blusos ah então tá bom se você gostou gostou aham só que ela tá por cima da outra ainda né tá porque eu não tirei a outra de baixo se tirar vai ficar menos volumoso né ficar menos volumoso né aham meu povo olha isso cara a movimentação doida menina é doida eu falei assim eu vou salvar já o meu lugarzinho aqui da combizinha porque ó olha aqui a fila de carro acabou você não tem como encostar mais não tem como encostar ó lá o mar não é que tá lá já ó não tem como encostar meu povo ó ali ó aí ó tudo encheu tudo de carro ó olha isso o jasmino tá fazendo uma carne pra nós meu jogo eu pedi pro menino bater ó faz tempo né com bife batido né na máquina olha lá o bife sai legal limão eu coloco alho picado e um pouco de sal e caldo de carne só pelo olho pessoal se ficar um pouquinho meio sem sal eu aí como ele é em pó daí eu ponho mais depois em cima da carne daí fica bom vê se o feijão cozinhou agora tu é com fome já amorzinha ó rende fome o feijão já cozinhou ó ó se tá bom dá pra dar uma maçagada nele você quer caroço não fica melhor quando eu maçago ele um pouco você vai fazer arroz ainda ou já fez não tem que tirar o feijão daqui porque agora os meus jovens vão aprender arroz feito na panela de pressão é mesmo o que a rodagem vai fazer tá meus jovens eles precisam saber gente a gente aprendeu a fazer arroz na panela de pressão super fácil e rápido né Jasmine sim ó meu povo a gente a gente desse jeito aqui ó a gente deixa o interclima desligado porque venta muito ó tem aquela brecha ali ó aí tem aqui ó tá vendo e aí aqui ó ó pra você ver como é que fica a tampa não vê e fica com essa grita ó ali pra vocês verem fica super gostoso aqui ó aí a gente deixa assim e o tanto de ovo que eu fiz ontem na panela eu comi tudo acho que quebrou uns 5 ovos né ó sim mas o que aconteceu que nem eu sei até agora não tava dentro da caixinha dentro do potinho rosa eu não deixei cair no chão o potinho rosa aí tá quebrou entendeu Jasmine 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 meus jovens o dia que ela não faz um BO não é a Jasmine todo dia tem BO meu povo é deixa de roubar um negócio é cai o negócio é esquece de um BO é vai daqui vai dali entendeu essa é a Jasmine meus jovens levou? não pode ser perfeito demais não tem que ser um pouco estrangulado estrangulado é tem que ser um pouco estrangulado aham for perfeito demais estraga o rolé tem que ser meio termo então é vocês tão vendo o que ela tá falando né eu não tô falando nada é não meus jovens é que eu sou assim mesmo que eu tô acompanhada desde novinha isso aí é machucando os dedos não pode mexer muito com faca porque sai machucando as mãos tudo também ó vocês dá pra vocês ver dentro do meu olho isso aí foi um prego que tá na unha tá aqui ó pra cá? é é isso aí meus jovens foi um prego que bateu aí dentro do meu olho eu fui pregar e quando eu era mais nove foi o prego escapuliu do artelo e puf no meu olho quase me deixou cego mas tua mãe falou que não era pra você fazer isso né era você é teimosa teimosa ó ó eu ponhei um pouco de óleo ali do feijão vamos ponhar pra fritar carne aqui nesse pané eu vou fritar carne aqui vamos ponhar um dedinho de óleo vamos ponhar muito óleo o que você tá fazendo nessa panela aí essa panela vai ser o que? o feijão apagar o feijão? ó o poeirão vai subir ó pra poeirão o feijão suja de novo também né tá sujando a panela eu não sei por causa eu acho que essas trem porque tá suja sabia amor? pode ser não é o gás porque o gás é do azul azul não suja o gás azul é o mais lipo que tem que que é? mais? mais? Só que cabe tudo Ah, porra Essa torneira, meus jovens, vaza bastante água Só que ela deixa meio que fechada ali, ó Vai vazar pouquinho, né, amor? Para economizar água, né? Aí você abrir uma pressão Você abrigaça o galão todo do abril Rapidinho Caneca de arroz, meus jovens E aí afoga ele bem afogadinho Não precisa uma bateria Para uma caneca daquela ali, meus jovens Uma caneca e meia de água ali, ó Põe esse arroz na parede de pressão Coloca a tampa E deixa A hora que pegar a pressão, desliga Espera por uns 5, 6 minutos O arroz já está pronto, automaticamente A para mim é bom demais esse negócio de fazer arroz desse jeito E é rapidão Tá vendo? Só fecha ali agora A hora que pegar a pressão, desliga Depois de 6 minutos, depois de ligar, está pronto, né, amor? Fala com os inscritos A carne, ó Tá quase pronta Deixa ela ficar mais coradinha O negócio mais coradinho Então, meus jovens, já está pronto Feijãozinho Carne Arroz na panela de pressão E polenta Agora vamos almoçar, né? Fazer o prato randonizado E levar ele Está lá bem, ó Olha lá onde ele está Esperando o almoço Almoçar, vamos Vai almoçar aí mesmo Vou almoçar dentro da minha sala Então tá bom Vou colocar seu prato Você vem, tá? Tá Ó O pratinho dele ficou assim Vou lá levar pra ele aqui Agora vamos bater um rango, né? Eu vou testar Se o arroz Está bom Entendeu? Se o arroz feito na panela de pressão Está bom Eu, vocês sabem Que o randonento não gosta Aí ele fala Ele fala, meu povo Entendeu? Que camarão não gosta Não gosta de camarão E aí, xuxi também, né? Xuxi, meu povo Ó Eu gosto Vou ver, vamos ver Ficou soltinho, ó Ficou bom, meu povo Ó, meu povo Soltinho, ó Acabou de sair da panela de pressão, ó Ó, tá vendo? Soltinho o arroz O segredo é não apanhar muita água Deixa eu ver a carne A carne agora Hum Rapaz, uma delícia Agora a polenta, meu povo Polenta da jasmini, ó Bom que é forte Boa Uma delícia Meu povo Uma delícia Eu amassei Igual você pediu Olha a sala dele É o que ele faz com a sala É a minha sala é essa aqui, meu povo E aqui eu fico com toda a visão ali da beira-mar Vendo gente, entendeu? Porque a jasmini gosta de ver gente, né? Ensinou eu ver gente também Então nós fico aqui vendo gente Aqui, passar, ó E Almoçando, entendeu? Almoçando Os inscritos querem saber como é que tá A movuta aqui das praias para a Anaense Vamos lá ver gente Gente, hoje vocês vão ver gente Tô certeza pra vocês que hoje vocês vê gente Não é pouca gente não Dá meus inscritos Mostrar o litoral pros meus jovens Que eles merecem, né? Saber como é que tá o litoral do Paraná Essas pessoas maravilhosas Que seguem o canal do Rondonense da Rodagem Eles vai Todo mundo vai saber Falar, não O Rondonense da Rodagem mostrou como é que tá o litoral do Paraná Eu sei como é que tá o litoral do Paraná Porque o Rondonense da Rodagem mostrou no canal dele Então vamos lá mostrar pra vocês Vamos levar o Téris, Jasmim Não, deixa o Téris aí Tá levando-se comigo Tranca aí então Vamos só mostrar ali pra vocês Meu povo Nós não vamos entrar na praia não Nós só vamos mostrar pra vocês O Jasmim vai até ir de calça, né Jasmim? Vou Vamos mostrar pra vocês como é que tá a movuca ali Hoje eu tô comportadinho Bem vestido Vamos? Vamos Ó meu povo, a nossa comisinha tá ali ó E nós estamos na beira-mar É mesmo, eu coloquei aquela toalha logo no vidro, né? Vamos atravessar, vamos atravessar, vamos atravessar, Jasmim Vamos ver como é que tá a movuca, né? E eu indo de calça pra praia É, ué, você vai só mostrar como é que tá o movimento Ai, arrocharam mais Olha o povo Tá bem ótimo, ó Agora não tem, vamos ver, cobra É, deu uma limpadinha aqui, né? Ficou bem bom, né? Olha aí Limpou mais Limpou aqui, meu povo, ó Olha aí, meu povo, o que é de carro, ó Se não encostar cedo, ó Olha lá a comisinha Não consegue mais encostar Travou o litoral, ó Olha isso, meu povo Que é de carro Meu Deus do céu O litoral tá travado Olha o que tem de barraca aí, hein? É engraçado que eles estavam montando as barracas Eles é desse jeito Eles estavam montando a barraca Aí que quando vem o vento, mo Carrega tudo Aí a gente só vê negros correndo atrás de barraca e o vento levando Aí tem jeito, meu povo Esse litoral aqui, ó Fica mansinho o vento Aí do nada vem o ventão Aí sai levando as barracas Tem de batudez e eles é doido na carreira no meio dos matos, hein, meu povo Tá no meio dos matos na carreira catando barraca Ai, meu povo Tem muita gente Tem muita gente, você viu, meu Jorge? Açando carne e tudo na areia Já viu ali, ó Eita, pobo, meu povo Não gosto de ver gente, meu Jorge, olha aí Vamos ver, meu povo Vamos ver Aí, ó Jasmine fica até feliz quando vê gente, né, Jasmine? Olha lá Ó, esse aqui tem mais pouco por causa dessa vala aí Que daí não dá pra ninguém tomar banho, né? Mas olha isso, meu povo Olha isso Aí essa vala que tem mais pouco Porque aqui não dá lá, tá vendo? O bombeiro botou ali que não dá pra tomar banho Deu um buraco É Olha isso Amanhã diz que vai ter mais Eu acho que não vai ter nem faixa de areia É, doido, meu Jorge Tá travado, meu Jorge, ó Tá direto Fora, fora, ó Aí lá o palco, ó Ah, mas tem gente Gente, assando carne Ali, ó, assando carne Essas barracas desde aí, ó Então, arranca tudo Tem que sair doido desse coloião aí, meu povo E ninguém tá tomando banho Todo mundo debaixo das barracas É mesmo, né? Ninguém no mar Vocês podem perceber, ó Tem uns e outros meninos no mar E ninguém aqui, ó E ninguém aqui, ó E todo mundo na faixa de areia de boa Sentado nas barracas de barra da soca Ó, amor, mas o segredo do mar O segredo do mar não é nem tanto assim Tomar banho, né? É mais pra ficar curtindo Sentado, né? É, curtir, ficar sentado Tranquilão Conversando Conversando Ah, tem que tomar banho, né? É legal tomar banho também As minas já estão encardidas do sol, né? Encardidas, pode falar, né? Tô bronzeada, amor Ai, mesmo esqueci Bronzeada 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 sem querer, né, bebê? Hã? Nem sei Nem sabia o que era bronze Aí, ó Não tem nem mais branco Só bronze Parece assim Tá olhando assim Nem tem tanta gente assim Na praia, né, meus jovens Mas vocês olham na rua O tanto de carro que tem Parece que tem um Um mote, né? Um peso aqui De Curitiba De pra baixo No litoral da praia Ai, meus inscritos Olha o jeito que ele tá hoje Ele tá bonitão, ó Coloquei essa toalha no vidro Ficou bonita Ficou estilo verão, ó Combizinha Até a combizinha da Curitiba Na praia também Com essa toalha Com o aparecental De menino Então termina o vídeo pra nós Tenho vergonha Então, meu jovem O som não é esse da rodagem Vai ficando por aqui Tudo de bom E valeu Deixe aquele like, aquele comentário E se quiser ser membro Seja membro Nesse canal também Tudo de bom e valeu Tchau, tchau, tchau